Música Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao seu professor ou professora de sala, sempre que solicitado. E lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos para a escola. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar, brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize apenas uma atividade por dia. Assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Atividade 14.1 Na atividade 14.1, na página 94, vamos trabalhar com as regras do sistema de numeração decimal. Você acha que no Brasil tem muitos veículos? Estou falando de motocicletas, reboques, automóveis, caminhões, tratores, ônibus, entre outros. Só em São Paulo, em 2018, a frota de veículos era de... Você sabe ler esse número? Então vamos ler juntos. 28.585.395 É muito veículo, não é? Agora imagina o Brasil todo. É muito mais. Quer experimentar ler? Veja quantos veículos tem no Brasil. Vamos ler? Vou colocar o número no quadro de ordens e classes. Esse quadro nos ajuda a ler números muito grandes. 100.746.553 Fazendo uma aproximação, podemos dizer que no Brasil há mais de 100 milhões de veículos. Agora vamos na página 94 observar a tabela que apresenta a frota de veículos de alguns estados do Brasil. Observe a tabela e leia os números para o adulto que te acompanha. Se tiver dificuldade, use o quadro de ordens e classes e responda as questões. Atividade 14.2 Nessa atividade, na página 95, você vai utilizar procedimentos pessoais de cálculo para resolver situações problema, com ideias de adição e multiplicação, com números racionais representados na forma decimal. Você já foi a um posto de gasolina? O que tem de diferente na escrita do preço da gasolina e do etanol? Observe o valor do combustível nessa imagem. Isso mesmo. Depois da vírgula, ele tem três casas. Você sabe por que isso é diferente? Muito bem. Nossa moeda só tem duas casas depois da vírgula, que são os centavos. Você sabe que o motorista que vai colocar combustível no carro, pede para colocar uma determinada quantidade de litros ou de dinheiro? Nessa atividade, o preço do litro do combustível está indicado com apenas duas casas após a vírgula, e essas casas indicam centavos. Depois de observar a tabela, resolva os problemas com essas informações, usando a estratégia que quiser. Mas atenção! No problema 2, os números 2, 3 e 5 dizem respeito aos dias de abastecimento. Depois de realizar as operações sugeridas, confira na calculadora se resolveu corretamente as operações. Atividade 14.3 A atividade 14.3, página 96, você vai trabalhar com operações de adição e subtração de números racionais, utilizando as regras do sistema de numeração decimal. Essa é uma atividade de descoberta, e você terá que ficar atento, como alguém que quer descobrir o segredo. Preparado? Você já conhece o quadro de ordens e classes, certo? Observe o que está escrito na primeira linha. Parte inteira e parte decimal. O que separa uma parte da outra? A vírgula. Muito bem! Leia esses números em voz alta. Ao ler o primeiro número do quadro, você falou 2 inteiros e 54 centésimos? Se leu assim, parabéns! Você percebeu que o 2 está na parte inteira e o 54 está na parte decimal? Você observou que o 2 é unidade e que o 54 está na parte decimal, na ordem do centésimo? Se não foi assim que leu, utilize as informações do quadro para auxiliá-lo, como eu mostrei agora. Esse quadro também nos ajuda a resolver as operações de adição e subtração, com números racionais, pois quando montamos essas operações, temos que colocar dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula e assim por diante. Na atividade, são apresentadas duas formas de resolução dessas operações. Os registros feitos por Leonardo e Mateus, são iguais ou diferentes? Vamos observar como? Veja, Mateus acrescentou zeros para preencher as casas vazias, igualando as casas dos números das operações. Agora, observe os resultados. São iguais ou diferentes? Podemos dizer que ao colocar os zeros, ele não alterou o resultado, não é mesmo? Se você quiser, pode conferir as operações feitas por ele na calculadora. Ao digitar os números colocados por Mateus, você observará outra coisa interessante, mas essa vou deixar para você pensar. Atividade 14.4 Na atividade 14.4, página 97, iremos resolver situações e problemas, compreendendo diferentes significados das operações no campo aditivo e multiplicativo, envolvendo números racionais. Leia um problema de cada vez, procurando entender a situação para selecionar a operação que pode ser usada para resolver esse problema. Se for necessário, pode usar o quadro de ordens e classes. Depois que terminar, use a calculadora para conferir os resultados. Atividade 14.5 Na atividade 14.5, página 98, você vai resolver adições e subtrações com números decimais, utilizando procedimentos pessoais de cálculo. Ao montar as operações, observe a posição da vírgula, colocando adequadamente os números com a vírgula embaixo da vírgula. Se precisar, use o quadro de ordens e classes. Agora, muita atenção quando for fazer 76 menos 37,13, pois o minuendo não tem parte decimal. Na questão 2, você vai adicionar o número que está em cada coluna com o que está em cada linha e colocar o resultado no encontro dos dois. Na atividade 3, você vai encontrar o termo que falta, mas muita atenção na subtração, pois em uma você vai ter que achar o subtraindo e na outra o minuendo. Quando terminar, confira na calculadora. Atividade 14.6 A atividade 14.6, na página 99, você vai utilizar procedimentos pessoais de cálculo para resolver adições e subtrações com números decimais. Para isso, temos um jogo de dominó. Nesse jogo, você vai precisar de uma ou mais pessoas para jogar, além de papel e lápis para encontrar os resultados das operações e recortar as peças do dominó. As peças do dominó estão presentes no anexo 7, atividade 14.6. Recorte com cuidado nas linhas indicadas pela tesoura. Lembrando que cada peça do dominó tem dois lados. Suas peças ficarão assim. Distribua todas as peças. Se sobrar uma, será ela que começará o jogo. Cada jogador, na sua vez, tem que colocar uma peça que combine com uma das duas pontas. Observe as peças que foram colocadas na mesa. Quem jogar deverá pôr uma peça que combine, no caso, com essa. Bom jogo para você! Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de fazer sempre os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail parafazeremcasa.com.br Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Caso você ainda não tenha assistido os vídeos das semanas anteriores, corre lá e confira tudo. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara. Lembrando que, desde o dia 29 de agosto, o canal da TV Câmara mudou e está acessível pelo sinal aberto agora no canal 3.2. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmc.com.br e entre com seu R.A. e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu R.A. e a data de nascimento. Acesse com seu R.A. e a data de nascimento. Amém.